Olá, meus amigos, uma vez que Deus abençoe todos vocês, mas abençoe mesmo. E sabe qual é a maior bênção que Deus pode lhe dar? É abrir os seus olhos espirituais para que você possa entender, entender a sua vontade. Por exemplo, olha só, alguém perguntou, bispo, eu gostaria muito de obedecer a palavra de Deus, eu gostaria muito de seguir Jesus, mas eu não consigo, sabe, tem alguma coisa que me empurra para o que é errado. E eu, mesmo sabendo do que é certo, eu faço o que é errado. Como é que eu posso mudar esse meu jeito de ser? Então, vou explicar para você. Presta atenção. Quando a gente quer alguma coisa acima de qualquer outra coisa, Então, a gente não sente vontade apenas. Nós temos consciência de que aquela coisa é o melhor para nós, então a gente coloca toda a força. É ou não é? Por exemplo, você vai a uma festa. Você foi convidada para uma grande festa. Uma festa em que vai haver oportunidades. Você vai conhecer pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas famosas, pessoas da sociedade, da alta sociedade. O que você faz? O que você faz? O que você faria se fosse convidada para participar de uma festa? Uma festa muito especial. Uma festa extraordinariamente especial. Onde só vão pessoas importantíssimas. Pessoas bonitas, pessoas ricas, pessoas cheias de gamura, etc. Famosas. O que você faz? Você foi convidada? Então, o que você vai fazer? Você vai investir nos seus cabelos, você vai investir na sua fisionomia, você vai investir no seu vestido, na sua roupa, você vai colocar o melhor que você tem, o melhor que você tem para chegar, se apresentar a esta festa. É ou não é? Claro que é, claro, lógico. Pois bem. Agora, pense comigo uma coisa. Pense comigo. Jesus disse assim, o reino dos céus, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num campo. muito bem. O que a pessoa faz quando ela sabe que existe uma chance de ouro para mudar de vida? Por exemplo, a festa, importante, você investe o que você tem e o que você não tem para estar nessa festa. É ou não é? Mas vamos olhar para o que Jesus disse, que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Imagine você saber que existe um tesouro escondido, mas um tesouro, não é um tesourozinho, não, é um tesouro mais extremamente rico, algo impossível de se imaginar a grandeza desse tesouro. Imagine que esse tesouro esteja perto da sua casa, nas redondezas da sua casa. O que você vai fazer? Você sabe disso. você vai fazer de tudo, você vai rodar aquela região da sua casa, você vai pesquisar, você vai buscar, você vai colocar toda a sua força para achar aquele tesouro. Como fazem os caçadores de tesouro nesse mundo, né? Você sabe que existem profissionais que vivem somente para caçar tesouros que estão perdidos por aí, seja nos mares, seja na terra. Então, eles investem tudo, a vida toda. Eles não pensam em outra coisa a não ser investir para achar o tal tesouro. Ora, minha amiga, meu amigo, você faria a mesma coisa se soubesse que perto da sua casa tem um tesouro que ninguém achou. Todo mundo está rodando, trabalhando, cuidando da sua vida, mas você tem uma informação preciosa, você tem uma informação valiosíssima, só você, você sabe e só você sabe que há um tesouro escondido aí perto da sua casa. Ninguém sabe, você não vai falar para os outros, você vai pegar e vai correr atrás desse tesouro, você vai investir, você vai procurar, você vai ver o que é que pode fazer, onde é que pode estar. Então, você vai vasculhar os terrenos vazios, você vai vasculhar as casas que estão caindo, casas, enfim, que estão abandonadas, você vai investir tudo o que você tem para achar esse tesouro. Você não sabe onde ele está, mas você sabe que ele existe. Entende o que é o reino dos céus? Entende o que é a salvação da sua alma? Entende o que é que Jesus está querendo dizer para a gente? Pois bem, quando a gente sabe da, quando a gente tem conhecimento de um, uma determinada coisa, valiosíssima, e só a gente sabe, então a gente investe toda a nossa mente para achar esse tesouro. Eu pergunto, Jesus falou desse tesouro escondido, esse tesouro para se achar precisa você sentir? Precisa você, ai, eu estou sentindo vontade de buscar esse tesouro? Não, não, você precisa saber que há interesse, você tem interesse nesse tesouro, porque esse tesouro vai fazer de você uma pessoa poderosíssima, riquíssima, então, você tem conhecimento disso, então, sentindo vontade ou não, você vai em busca desse tesouro, é ou não é? Quer dizer, você vai sacrificar, vai sacrificar seu tempo, suas horas, você vai sacrificar qualquer coisa, inclusive, vai sacrificar até aquela festa que eu falei no princípio, para procurar esse tesouro, porque só você sabe dele, então, você vai correr atrás, quer dizer, sentindo ou não sentindo, você segue a intuição, você sabe, desculpa lá, mas eu vou falar como os cães, eles farejam, né, você fareja, você vai farejar por aí, para buscar achar esse tesouro, ora, o reino dos céus, minha amiga, é muito grande, o reino dos céus, você já imaginou você entrar no reino dos céus, o reino dos céus não é fantasia, Jesus não morreu à toa, Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ter acesso a esse tesouro que está oculto a toda a gente desse mundo, exceto aqueles que pensam, aqueles que são sábios, aqueles que raciocinam, aqueles que usam a sua inteligência para, então, tomar uma decisão, não, eu vou em busca desse tesouro, eu vou correr atrás desse tesouro, porque ele é para toda a eternidade, não é um tesouro para fazer você ficar rica e envelhecer e morrer rica, não, é um tesouro para você se manter viva e viver intensamente toda a glória, toda a exuberância que está aguardando por aqueles que são leais, fiéis a Deus, aqueles que realmente abriram mão da vontade, dos desejos, ou das cobiças, ou das vaidades, ou qualquer que seja coisa do seu coração para investir naquilo que é eterno, Deus é Espírito, minha amiga e meu amigo, e quando a gente encontra esse tesouro aí que Jesus coloca à disposição, então a gente se torna Espírito, tal e qual Deus, da mesma forma como Deus é Espírito, nós também ao acharmos esse tesouro tornamos-nos espirituais, e como nosso Deus e Pai é Espírito, nós também seremos Espíritos vivificantes, então está aí o tesouro, você quer achar o tesouro, você quer encontrar o tesouro que está aí junto, perto de você, então siga o mapa, olha só, siga o mapa desse tesouro que é Jesus, Jesus dá a dica, ele vai mostrando o tesouro, cada dia a gente dá um passo em direção a esse tesouro, quando a gente obedece, aprende a obedecer, a seguir aquilo que Deus falou, porque o mapa da mina, o mapa do tesouro escondido, está oculto, está escondido para o mundo, mas não para aqueles que são sinceros, aqueles que são humildes, humildes de Espíritos, aqueles que se sujeitam a palavra de Deus, ou melhor, ao mapa da mina que é a palavra de Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho para o reino dos céus, quer dizer, ele é um mapa aberto, revelado, para aqueles que são sábios, que são humildes, que são submissos, aqueles que ouvem e, independentemente de sentir ou não, obedecem a palavra de Deus, entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, quando nós abrimos mão da porcaria de mundo que nós vivemos, do desgraçado mundo que vivemos, quando nós abrimos mão e colocamos a nossa cabeça no mapa da mina para seguir aquele mapa que há sacrifício, você tem que abrir mão daquilo que não presta, abrir mão das informações seculares para absorver o caminho que Jesus traçou para você chegar até ao tesouro escondido, entendeu? agora você é quem decide, Deus nos tem dado espírito, inteligência, capacidade de raciocínio, ele nos tem dado uma fé inteligente, nós não estamos vendo esse tesouro, nós não estamos vendo o reino dos céus, mas há uma certeza da sua existência, eu não estou vendo Deus, porque Deus é espírito, eu não sinto Deus, eu não toco em Deus, mas eu coloco toda a minha vida nessa pessoa que eu não vejo, não sinto, não toco, mas que eu tenho certeza, tenho convicção que ele é comigo, porque a gente tem essa percepção, discernimento, e é isso que é fé, fé é certeza de coisas que se esperam, certeza, convicção daquilo que não se vê, o mapa da mina é a palavra de Deus, Jesus é o mapa, ele é o caminho, quer dizer, que conduz ao reino dos céus, Jesus é a verdade, então o mapa que Jesus mostra para a gente é todo, é toda verdade, então siga esse mapa, você vai ver que você vai ter uma outra vida, você vai viver numa dimensão infinitamente maior do que vivem as pessoas que estão voltadas para as conquistas temporais deste mundo, amanhã eu estarei às sete da manhã aqui no Templo de Salomão, junto com o Bispo Adilson, e às nove e meia juntamente com o Bispo Renato Cardoso e você é o nosso convidado, tá bom? Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus, amém.